Música Mano, parece que eu engoli a pátria de dente e morri agora, meu Deus Uou, salve salve, eu tô falando Nossa, até esqueci minha intro aqui, mano, é sério, toda vez eu esqueço minha intro Porque eu sou idiota ao ponto de esquecer minha intro Salve salve, aqui é o Joãozinho, trazendo mais um vídeo pra você É sério, a minha casa é nova e eu ainda não me contentei que esse piso aqui é de madeira, entendeu? E quando eu piso, quebra, então, né, eu vou quebrar esse piso daqui a pouco Então se você é novo aqui no canal, se você não conhece o canal, já se inscreve É sério, não deixa de se inscrever, é só clicar aí embaixo assim, ó Se inscrever e deixa o like também, fechou? Então é nóis, rapaziada, vamo pro vídeo, até por aí, três bro Solta aí, entra aí, menininho lindo, ó, aí, tu vai soltar agora, ó Bom dia, povo lindo, maravilhoso, cheiroso Deixa eu sentir o cheirão de vocês, hum, ouvinho cheiroso Não, primeiramente, não é nem bom dia, né, porque é quatro e meia da tarde, eu acho Eu acabei de acordar, porque, bom, eu vi pro rolê, cheguei aqui Mano, é possível essa foradeira aqui do lado, peraí Ô, para aí, meu, caramba O pedano vem aqui me bater, certeza Eu tô o dia inteiro aqui em casa e não tem barulho nenhum Foi eu pegar a câmera pra começar a gravar, começou essa furadeira aí, lazarenta Meu Deus do céu Eu tô em casa, jogando videogame, tomando banho, fazendo cocô, fazendo xixi, jogando bola Fazendo o que for, não tem furadeira, não tem barulho nenhum Minha casa fica totalmente zen Aí eu pegar a câmera, apertar o botãozinho pra gravar que começa cachorro latindo Moto passando, sirene de polícia, morte na rua, assassinato, tudo Mano, é quatro e meia da tarde, eu vou almoçar agora Pelo menos, ó, saladas, frutas Por quê? Porque eu sou uma pessoa feita, né Eu sou uma pessoa que quer o bem do meu corpo Banana também Meu Deus do céu, tem um zoológico de macaco aqui em casa, né Porque o tanto de banana que minha mãe comprou, só Jesus Cristo Acho que nem se tivesse realmente um zoológico de banana Todo mundo ia comer essas bananas aqui, tem muita banana Meu Deus do céu, minha mãe tá vendendo banana na feira Mas sério, vou até perguntar pra ela uma coisa dessa, peraí Ô, mãe Fala, João Cadê, mãe? Pode furar aqui? Pode É você que tá furando? É Cadê? Nossa, é meu pai que tá furando aí, ó Na furadeira, eu gravando aqui, ó Meu Deus do céu Cadê você? Eu não sei, você que tá lá em cima, você que tá lá embaixo Cadê você? Eu aqui Aonde? Ah, em cima? É Dá um olho Eu gritando, achando que era algum pedreiro É meu pai lá em cima, furando tudo Tá, vamos ver a Luísa agora Luísa, pode entrar Lu? Pode Você tá nua? João Marcos Nossa, tá sem sutiã, Luísa Meu, caramba Cobra essa auréola Não, eu tô com a mão na frente Dá oi Oi Beleza Tá parecendo um cachorro espelho Mano, a Luísa faz um coque pra tomar banho Que parece uma casquinha do Mac, não parece? Então comenta aí Que casquinha que é essa aqui? Essa aqui é de chocolate, né? Cabelo preto Não é mista? Mano, é muito igual a casquinha do Mac Eu não posso tomar banho, né? Nossa, é porque ela não lava o cabelo Esse cabelo fedido, podre, catinguento aí Gente, lava um dia sim, um dia não Mentira, o cabelo dela é cheiroso Deixa eu tomar banho E a Luísa fecha a porta Que a porta é de vidro Mano, enquanto a Luísa toma banho Vou dar uma filmada no meu quarto Amor, não vai acabar a água não, né? Não, amor Como eu disse, a minha casa tá em reforma, entendeu? E meu pai tava fazendo uns negócios Amor, eu não vou ir no banheiro, meu Caramba, não vou mandar nude seu no e-mail do vídeo Não vai aparecer, eu tô filmando pra lá Tá aqui pra trás Amor Toma lá E minha casa ainda tá em obra Aí meu pai ia fazer uns negócios com os pedreiros ali Ele pegou e tirou a água, entendeu? Desligou a água pra mexer nos canos Só que ele esqueceu de ligar E a gente acordou e a Luísa foi tomar banho Aí a Luísa começou a tomar banho E quando ela tava tomando banho acabou a água E ela ficou tipo com o cabelo cheio de shampoo E sem água aqui em casa e eu não sabia o que fazer Aí eu peguei, esquentei um monte de água pra ela Peguei tipo água filtrada Porque não tinha água nem na torneira pra esquentar Esquentei um monte de água filtrada E dei pra ela tomar banho Na hora que eu esquentei toda essa água E fui dar pra ela tomar banho Meu pai me ligou falando Ah, a caixa tá desligada É só fazer isso aqui que é mó simples Que a água volta Aí eu peguei essa água filtrada Que tava quente E botei na geladeira de novo E tô bebendo essa água, né? Não sei se faz mal Mas, Dani, não vou desperdiçar água Porque aquele cara... Crianças, não desperdicem água, tá? Um beijo Deixa o like no vídeo também, né? Deixa o like no vídeo Porque se você deixar o like no vídeo Você vai pegar o crush, entendeu? Se você tem um crush naquela gatinha Um crush naquele gatinho Deixa o like no vídeo Que vai dar tudo certo Você vai pegar ele Mas não esquece de deixar o like, tá? Você tá fazendo nada Tá aqui no vídeo até agora Vai lá e ó Clica no gostei Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal Não me segue no Instagram Não me segue no Instagram Bro, the fuck Gente, a Luísa tomou banho E ela tá do mesmo jeito Casquinha do Mac E meu borrado E meu borrado Teve um vídeo aí no canal Um ask Que saiu esses dias aí Que saiu semana passada Mostrei meu quarto E mostrei como meu quarto é organizado Tipo, minha cama sempre tá organizada Por volta do meu quarto Sempre tá organizado Mas quando a Luísa vem aqui, mano Eu vou começar a chamar ela de Furacão Luísa Nossa, João Marcos Me difamando de novo Amor, olha esse quarto A situação, o estado precário Seu computador jogado no chão Seu toalha jogada Tá bom, tem algumas coisas minhas Sim, tem Não tem nada meu Não, nossa, eu vou filmar então, calma Não tem nada meu, amor Ó, entrando aqui Nossa, derro bem meu celular no bolso Quase que eu quebro agora Ó, aqui Luísa passando perfume ali Já fazendo bagunça Já Na cama Tem a toalha da Luísa Tem o boné da Luísa Tem a cama que a Luísa dormiu Tudo bagunçado Então a culpa já é totalmente da Luísa Sua toalha, seu boné Nem os bonés Tá bom, mas você tá aqui Então você participou dessa bagunça comigo Garrafa de água Ninguém bebe água aqui, Luísa, nessa casa Todo mundo Ai, duas Controle do videogame no chão Quem joga videogame aqui nessa casa, Luísa? Você Tá bom Controle da televisão Porque você também assiste televisão Blusas ali Essa blusa aqui é de quem, Luísa? É minha e tá dobradinha Hein, Luísa? Tá dobradinha porque eu vou usar De quem que é essa calça jeans aqui, Luísa? Sua, João Tá bom, é minha mesmo Tem uma cueca que é da Luísa Tem um computador ali bagunçado também que é da Luísa Luísa, 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 tudo da Luísa Amor, sua mala tá totalmente arrumada, amor Essa blusa aqui é minha Amor, desculpa eu ter te difamado A bagunça é toda minha mesmo Gente, eu não tô filmando ela que ela tá com o rímel borrado E acabou nesse umedecido Boca de água Boca de água Ninguém vai entender, porque eu não entendo Meu, a Luísa me chamou de canto ali pra fazer minha sobrancelha Que ela falou que minha sobrancelha tá parecendo a Taturana já Tá parecendo dois ninhos de capivara passando por aqui Só que dói muito fazer a sobrancelha Eu meio que já fugi do quarto que eu tô com medo Então, mano, dói demais, meu Jesus Cristo Mas realmente eu preciso fazer a sobrancelha Porque já tá cheio de pelo aqui, ó Pela câmera eu não sei se dá pra ver direito Não Mas sabe, parece que tem um ninho de mafagafinha isso aqui, ó Ninho de mafagafinha, mano, não é o tipo de coisa que eu falo, né Amor 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 Luísa, Luísa, tô preparado pra fazer minha sobrancelha, vai Porque eu sou 100% indolor Vai Ai, meu Jesus Cristo amado Ai, calma, vai, amor Vai, eu confio em você e não vai doer nada, né Né, não vai, né Não dói essas coisas Né Delícia Nossa, que gostinho Rapaziada, a gente apareceu aqui, assim, ó Sentados com um casal normal e um vídeo normal pra vocês Porque eu vou propor um desafio pra Luísa É um desafio que ela vai sentir ciúmes Ela já sabe que ela vai sentir ciúmes Eu vou dar um vídeo pra ela reagir, entendeu E vamos ver se ela vai ficar com ciúmes Ela não sabe que vídeo que é Fechou, bate na minha mão Dab for haters Tô com medo Tá com medo é eu Será que você vai sair vivo daqui? Então, quem tá com medo sou eu, né Não é você que tinha que tá com medo Vou botar o vídeo aqui, ó O vídeo vai aparecer pra vocês aqui no meinho E ela vai reagir Vamos ver se ela vai ficar com muitos ciúmes Ou mais ou menos Calma aí, outro desafio Porque eu fiz esse desafio com o Nathan Ele olhou o celular, já bateu E nem assistiu nada Você vai ter que assistir pelo menos a parte inteira Tá bom João Depende do vídeo Não, pelo menos 80% Vai, não precisa ser tudo Mas pelo menos mais da metade do vídeo Fechou? Eu já tô com dor no coração Bate aqui, ó Bate, ó Tá Tá Death for haters, bro Faz um Death for haters, bro Amor, tô com dor no coração Amor, calma, tá Calma, amor Vai dar tudo certo Você confia em mim Rendi nervoso Amor, já tô com o vídeo aqui Deixa eu ver seu nome qual que é Não, calma Você vai saber na hora Amor, tô achando que você não vai gostar Calma, eu não vou botar o vídeo inteiro É um vídeo meu É um vídeo do meu canal, rapaziada É vídeo beijando É um vídeo beijando João Marques Amor, pera Ai Tá aqui o vídeo já, rapaziada Deixa eu ver qual que é Calma, eu vou colocar pra você já Assistindo já Sem parar, entendeu Tá, você vai deixar a sua arma na sua mão Você vai dar o play, tá Editor, coloca a telinha aqui já do vídeo Tá pausado Eu não vou ver Ai, até eu fiquei nervoso Eu sei qual que é esse vídeo Eu odeio esse vídeo Você já assistiu? Assisti Ai, meu Deus Até eu tô nervoso aqui Eu odeio esse vídeo Ruivinha, se eu te trombar na rua Aquelas brincadeiras Brincadeirinha Que nem o Carlitos Calma Vai Nossa, tá em câmera lenta Acabei de lembrar Vai passar mais de uma vez? Não sei, acho que não Ai, eu tô nervoso Por que isso, João Marques? Veja pessoas estranhas na rua, João Marques Você acha isso bonito? Mano, foi uma vez O número de vocês também tem vídeo Beijando meninas na rua Amor, foi uma vez Você acha isso legal? Não, o vocal Ah, eu tô nervoso Por você Esse sorrisinho Para, amor Esse sorrisinho Foi pra foto Foi pra foto Esse sorrisinho Esse sorrisinho Tava felizinho ele, né? Não tava Calma, continua o vídeo Porque eu acho que não sei se tem mais Ai, ele saiu feliz Não, eu saí rindo Ele saiu feliz Ele saiu alegre Amor, não foi feliz De rindo, entendeu? Foi rindo de tipo Ah Entendeu? Tem um falso Foi uma coisa que eu me arrependi muito Eu vou fazer vídeo beijando fãs também Não, amor, não Eu vou fazer vídeo beijando fãs Não Quem quiser se candidatar Olha, Luísa Vou dar um tapa na sua cara Olha, o vídeo era pra Luísa ficar com ciúmes Quem ficou com ciúmes? É, então Estranho Eu sou muito ciumento É sério, juro Você assistindo Eu fiquei com ciúmes por conta de você Porque eu fiquei imaginando se fosse ao contrário Amor, eu tô muito brava por isso Mas se vocês não acharem que eu sou psicopata Tô me contendo A Luísa é tipo psicopata mesmo Bem psíquo mesmo O que é isso, João Mar... É perfume de menina? Não, amor Para de ensinar a ver se o chupão que eu devia Pode ser Imagina, ia te matar É louco É nóis, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Beijo Death for haters Calma aí, rapaziada A Luísa tá chegando em 100 mil inscritos Se inscreve no canal dela Tá aí na descrição Beijo, beijo romântico Achei que eu ia morrer no vídeo Mas quem conseguiu, eu sonhei